Os líderes mundiais já estão chegando para, daqui a pouco, ocorrer a abertura da 70ª Assembleia Geral das Nações Unidas aqui em Nova York, nos Estados Unidos. O comitê de imprensa também já está repleto de jornalistas que vão acompanhar os discursos dos líderes mundiais neste primeiro dia de Assembleia. A Assembleia Geral das Nações Unidas, que comemora os 70 anos da entidade do fim da Segunda Guerra Mundial, se estende desta segunda-feira, 28 de setembro, até o próximo dia 6 de outubro. Como já é tradição, desde 1947, cumpre a função de fazer a abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas a autoridades brasileiras. Pela quinta vez consecutiva, a presidenta Dilma Rousseff fará a abertura da Assembleia Geral da ONU aqui na sede das Nações Unidas, em Nova York, nos Estados Unidos. De Nova York, nos Estados Unidos, Paulo da Sálvia.